Bom dia! Sexta-feira, dia 22, Casa Brackman. Meio-dia e 44, e basicamente eu estou sozinho aqui na antiga Casa Brackman. Como vocês podem ver, este é meu quarto, com minhas coisas. Deste lado o quarto do Afrin, com a bagunça dele, porém sem ninguém e sem cama. Aqui temos o quarto do Edu, quase sem nada. E aqui o quarto do Portuga, vazio. João, como vocês estão vendo, está resumidamente vazia a casa. O Afrin, o Portuga e o Edu foram para a casa nova do Edu. A casa lá no condomínio Boladão, bem bonita e bem louca. Onde eu já gravei para vocês, inclusive falei algumas coisas, caso você não tenha visto. Então, como eu estou sozinho e é bem chato ficar sozinho sem ninguém, eu decidi fazer uma coisinha, uma coisa muito legal. Eu vou buscar basicamente um velho amigo meu, para ficar alguns dias aqui comigo, para mim não ficar tão sozinho aqui, né? Mas para isso eu vou precisar da ajuda de alguém, pois eu não tenho transporte, eu não tenho como eu ir buscar ele. Então eu vou ligar para o Danilo e vamos ver se ele consegue me ajudar nisso. Alô, Danilo? E aí, pai, suave? De boa? Suave? Deixa eu falar, você está ocupado, mano? Eu? É. Um pouquinho, mas o que ele manda? Eu queria ir buscar um amigo meu, mano. Só que eu não tenho carro e então eu precisava da sua ajuda. Um amigo seu? Que amigo? Você vai ver, mano. Ele é bem legal. Sério? Vamos, mano. Demorou então? Você consegue vir aqui que horas? Já que eu encosto aí. A gente tem até as 5 da tarde para ir buscar ele, fechado? Fechado. Demorou então, falou? Valeu, pai. Pronto. Tudo confirmado, tudo organizado. Eu já falei até com o cara lá. A gente tem até as 5 horas para poder ir buscar ele. Já confirmei aqui com o Danilo também. O Danilo vai vir daqui a pouco aqui para a gente já partir para lá e pegar ele, demorou? E aí, vocês vão descobrir quem é. Muita gente já deve saber aí, né? Mas muita gente não sabe o nosso amigão. Então vocês vão descobrir. É o seguinte, o Danilo acabou de chegar. Aqui, a gente já está indo para lá. Ele veio com o dentinho, mas o dentinho vai ter que ficar aqui, né? Ele ficou no meu quarto, né, Danilo? Danilo, você está pronto para a gente ir lá? Partir. Mano, o Danilo veio com a saveirinha dele. Lá só cabe duas pessoas, então não tem como o dentinho ir com a gente. Eu deixei ele lá no meu quarto. Agora a gente vai lá. Mas eu só preciso de uma coisinha antes da gente ir. Do quê? Eu vou pegar rapidão, espera aí. Tá. Minha bolsa. E uma ferramenta para eu buscar aí. Chegamos, já estamos estacionando o carro. E esse lugar aqui que ele está, basicamente, é tipo um hotelzinho. É quase isso. Ele está num, basicamente, um hotel. Vamos lá buscar ele, então. Chegamos aqui e ele já está vindo ali. Já vi de longe, o cara já foi pegar ele. E ele está lá, ó. Já estão vendo ele de longe, né? Olha lá. Ele fica doidão, né? E aí, Danilo? Eu vou trazer ele para ficar uns dias comigo em casa. O que você acha? Deixado. Tadinho. Olha lá ele, ó. Deixa eu laver ele. E aí, Danilo? Já pegamos ele aqui. Agora a gente deixou ele correr um pouquinho aqui nesse cercado. Porque ele está muito agitado. A hora que ele vê os outros, ele, sei lá, ele fica muito agitado. E ele está soltando muito pelo. Olha isso aqui. Eu não sei se dá para ver, mas ele está, tipo, muito, muito, muito agitado. Porque ele viu a gente. Acho que ele ficou muito tempo sem ver a gente. Então, é, ele está loucaço, loucaço. Eu quero ver como ele vai ficar lá na casa. Como ele vai se sair, se ele vai ficar mais de boa. Se ele está mais tranquilo do que antes. Porque, normalmente, o Tusk era muito doidão. Agora ele parece que está agitado agora. Só precisa dar uma corridinha para dar uma acalmada nos ânimos dele. Porque ele está muito acelerado agora aqui. Eu acho que ele está mais ansioso que a gente, inclusive, para voltar para lá. Então, vamos levar ele, então. Porque eu quero ver como ele vai se sair em casa comigo, sozinho. Se eu vou conseguir cuidar bem dele. Porque é bem complicado. Ele é bem doidão. E ele está muito loucaço ainda. Então, vamos lá levar ele. Na hora que ele está em casa aqui, a gente vai soltar ele para ver qual vai ser a reação. Tem algumas coisas aqui que eu acho que eu precisava tirar, que ele vai ficar mordendo. Esses pneus, será que ele não vai morder? Mano, eu só sei que a gente vai soltar ele aqui para testar agora como ele vai ficar aqui. Ele vai ficar dois dias com ele para a gente ver se ele está mais de boa. Mas antes eu preciso tirar essas coisas daqui. Eu vou tirar rapidão, então, para a gente poder soltar ele. Tá, ele está aqui agora. Já guardamos os pneus que estavam ali. Mas depois eu vou colocar lá para dentro da casa. Porque eu tenho medo dele morder e estragar, né? Apesar de ele ter parado um pouco com essas manias dele de morder. Mesmo assim, a gente ainda melhor não correr o risco, né? Porque tem uma luminária aqui também que eu vou guardar. Quieto. Só que eu falei que ele está mais de boa. Ele veio aqui e me deu uma lambidona. Mas ele está bem mais tranquilo. Ele está soltando bastante pelo. Eu estou lotado de pelo. Encharcado, aço de pelo. Mas é porque ele está no verão. Sai, Tusk. Cara, Tusk, senta. Tusk, senta. Tem que fazer ele sentar. Senta, Tusk, senta. Tusk, senta. Ele não obedece. Ele é muito teimoso. Senta. Quietinho. Quietinho que eu vou tirar. Tusk, quieto. Deixa eu tirar isso aqui. Tá, eu vou tirar e vou soltar ele agora. Agora é hora. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai correr igual a nós. Vai pular em cima de mim. Tusk, quieto. Ele provavelmente vai pular em cima de você, Dentinho. Vai, que eu sei. Não, ele vai correr. Meu Deus do céu. Ele já quer entrar ali pra dentro da casa, mas a gente não vai deixar. Ele já tá vendo o lixo. Meu Deus do céu. Ele é muito... As vasilhinhas dele. Vamos pegar, né? Que a gente tem que colocar água e comida pra ele. As duas estão aqui. Vou encher de água e comida agora. Dentinho. Oi. Me ajuda aqui. Precisa sua ajuda. Tá, amigo? Preciso que você pegue aquela e encha a outra vasilhinha e encha de água. É, porque eu vou encher essa daqui com ração. A outra tá aí dentro. Tá aí no cantinho. Tá aí no meio. É um negócio de ração, mas não tem coisa que tem. Então, eu não sei. Ah, meu Deus do céu. Encha ali e coloca a água lá pra fora pra ele, que eu vou colocar a ração aqui. Olha lá, que doidão. Ele tá metendo a pata na água dele. E aí, Tusk? Olha lá, olha lá. Tá com calor, né? Tá, ele tá solto aqui. Ele tá pulando já em cima do dentinho, porque ele fica assim quando ele vê pessoas novas. Agora a gente vai terminar de guardar as coisinhas aqui. Sei lá, né? Vamos deixar aí. Ele vai ficar uns dois dias aqui pra gente ver como ele se sai. Se ele vai ficar mais tranquilo. Se ele tá mais de boa em relação ao que ele era. Porque ele era muito doidão e muito acelerado. Mas isso vai mudando de acordo com a idade dele. Ele já tá ficando mais tranquilo. Vamos deixar ele uns dias, então, aqui. Mas, galera, basicamente esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixem um like aí. Demorou que me ajuda demais. Se vocês querem mais vlogs dele. Vlogs, não sei. Diga aí nos comentários, por favor, que me ajuda demais. Então é isso aí. Eu vou indo nessa. Beijos a vocês e tchau. Fui!